Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e hoje eu trago pra vocês o meu primeiro vídeo do game Mario Party Star Rush. Jogo exclusivo pra Nintendo 3DS, esse jogo saiu no começo do mês, mas eu andava sem tempo pra fazer ele, até porque eu tava trazendo série do Dragon Ball Xenoverse 2, né? Mas hoje nós vamos começar então, mas antes de começar o vídeo eu gostaria de pedir pra vocês, propondo um like, propondo um desafio, né? Vamos botar um desafio de 3 mil likes, 3 mil gosteis, Mario Party sempre vai muito bem no meu canal e eu gosto muito, tipo, eu até ia perguntar porquê, mas eu sei porque o jogo é fera demais. E vamos tentar deixar então os 3 mil gosteis e é nóis, vamos pressionar lá aqui então e vamos começar essa bagaça. Bom, aí nós temos a espécie de hub do jogo, tá? Ou seja, pra onde que a gente vai poder ver as coisas, tipo, pra explorar as zonas. Então a gente pode mexer o Toad, então aqui tem os minigames que a gente pode jogar separadamente, né? A gente tem o museu de personagens, um look mais, Toad Scramble, que é a parte aqui que é o modo história mesmo, tá? E fora isso... é só isso que tem, na verdade, né, cara? É só isso que tem, ok? Vamos pra Toad Scramble então. Toad Scramble então, nós vamos escolher os personagens, só que na verdade eu não posso escolher mais ninguém, então vou ter que ser eu ali, normal. Tem até a função de amiibo que eu vou testar em outro vídeo, mas vamos dar um ok. E nós vamos então, 4 Toads lindos e maravilhosos, né? E nós vamos deixar todos eles no normal. E aqui a gente tem a estrutura de mundos, então, e de fases. Então a gente vai começar no mundo 0, tá? World 0, 0-1. Uma planície simples que é perfeita para praticar. Boss Battles, duas... 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 cabeças de Bowser de dificuldade, né? Bom, eu não joguei ainda esse jogo, tá? Eu meio que só peguei a questão pra explicar pra vocês sobre a tela inicial, e ainda me gaguejei muito, né? Mas eu sei pelos trailers que todo mundo se move ao mesmo tempo, tipo, esse é um Mario Party, que ao invés de todo mundo estar no mesmo carro e mover junto o carro, ou as pessoas se movem uma de cada vez, você gira o dado e todo mundo vai junto. Tipo, é bem sinistro, todo mundo se move ao mesmo tempo, é bem louco. Mas vamos testar ali, que eu não sei como jogar essa bagaça. E agora vamos ter que nos ensinar, né, amiguinhos? Mais um jogo exclusivo do Nintendo 3DS. Inclusive tem um monte de estrela cadente aí, hein? Eu gosto até desse tom de azul. Gosto muito. Toad Scramble World 0-1. Uma planície simples que é perfeita para praticar. Ok. Então ali no meio apareceu a estrela dourada, que é o que a gente precisa pegar. Ih, rapaz, um Goomba gigante. Tá. Mega Goomba. Primeiro chefe. Ok. Tá, então... Ah, vai sumir, né? Óbvio. Acho que a gente tem que derrotar o chefe para liberar a estrela. Então aí nós temos os quatro Toads bonitinhos. E temos aí o Goomba, que é o primeiro chefe. Bem-vindo ao Toad Scramble. Nesse modo, você vai competir com outros jogadores para coletar moedas e estrelas. Colete moedas ao redor do mapa e também dos minigames. E ganhe estrelas dos chefes. Quando um jogo acaba, você vai conseguir uma estrela por cada dez moedas que você tiver. Ah, isso é legal. Tudo bem? Então vamos começar a jogar. Mas olha só. Primeiro lugar sou eu, o Tony Vermelho. Ih, todo mundo vai jogar os negócios ao mesmo tempo? Tudo bem. Então vamos lá. Dá-se, bloco. Tirei um jogo ruim. Tá, então... Agora eu tenho que fazer. Eu tenho que escolher para onde que eu vou me mover, né? Tá, então para frente. Ah, todo mundo se move conforme a quantidade que tirou no dado. Caraca, eu me ferrei demais, velho. Tá bom, vamos lá. Ai, tirei dois, cara. O bom seria ir pegando essas moedinhas, né? Ó, já roubaram tudo. Ladrão, jogo ruim. Tá complicado isso aqui, cara. Vamos lá, vamos jogar de novo. Agora tirei seis. Tá, mas eu preciso coletar moedas antes de ir contra o boss, né? Tá, então eu vou para lá. Ih, rapaz. Quase bati em todo mundo. Boss time. É hora do chefe. Gio mais cinco de coin bônus. Resgate a estrela. Ok, será que eu devia ter ido para o chefe? Eu não sei, tipo... Eu não estou entendendo. Ninguém vai me explicar nada, meu. Olha o tutorial lixo. Ih, rapaz. Está dormindo ali. Ahn... Pegue as maçãs do Mega Goomba Durminhoco Gigante. Ok. Vamos lá, então. Ah, tá. Ah, tá. Então... Vocês estão vendo ali... Que eu estou... Que eu estava mexendo na parte de baixo, né? Vai. Corre. Está pegando fogo, bicho. Tá, eu já tenho três. Vamos lá. Segue. Posso carregar três por vez, né? Cadê o tempo? Ah, não. Tem que fechar a quantidade de maçãs. Está certo. Tá. Vamos lá. Corre. Ai, droga. Perco um se eu bato nos caras. Que droga, cara. Vamos cuidar com esses Goomba, então. Isso aí é para tudo quanto é lado. Parem de me trancar. Não. Para com isso, seu alvado. Vamos lá. Driba um. Passa para todo. Passa para vermelho. Passa para vermelho. É o vermelho. É o verde. É o amarelo. Mas vai ganhar. Vai ganhar. Perdeu. Ganhou. Ganhou. Perdeu. Ganhou. Ih, acordou. Ih, rapaz. Agora ferrou. Ai. Então, se a gente tentar pegar, eles vão nos bater, né? Ah, ele vai tentar bater em todo mundo. Mas eu estou com nove. Eu estou ganhando ainda. Relaxa. Ah. Calma. Peguei um. Peguei duas. Ai. E peguei três. Tá. Só tem que desviar dos Goombas aqui. Caraca, isso parece Frogger, velho. Para atravessar a rua. Mas eu estou ganhando. Eu estou com onze. Eu já ganhei esta bagaça. Venha dançar. Dançar com a Fofi. Ai. Tomei um de dano. Mas eu vou carregar as minhas maçãs. Dançar com o Doron. Vai, Todd. Três maçãzinhas. Tá, beleza. Ai, ai. Pronto, acabou. Eu venci. Finish bônus mais três. Não interessa, palhaço. Oh, borboletinha. Ele vai embora. Claro, quem não iria embora? E a estrela sou eu que pego? Estrela resgatada. Tá. E aí? Tá, vai aparecer agora quem foi o primeiro. Ah, eu ganhei a estrela. Então tá bom. Então não fazia diferença. Salvando. Tudo bem. Então conseguimos nossa primeira estrela no Mario Party. Está Rush. A corrida pelas estrelas, né? Seria mais ou menos assim. Rush seria tipo pressa, tá ligado? O bagulho quando todo mundo começa a correr já era. Olha as duas ali. Que bonito. Olha o Bob-Omb. Mais um inimigo aí, ó. King Bob-Omb. Chefe final. Sério? Já? Final boss? Nossa, que sem graça, cara. Tá, mais um chefe apareceu. Chefes vão aparecer depois que você... Um atrás do outro. Derrote todos. Quem coletar o máximo número de estrelas ganha. Ih, caraca, olha isso. O que que é isso? Tá, Yoshi. Peach. A Daisy e o Luigi, né? Peach quer... Quer se divertir, né? Quer se festejar. Passe por espaços de aliados para recrutá-los. Aliados adicionam novas rodadas de Dice Block para a sua. E vão te ajudar nas boas battles. Ah. Ok. Então vamos lá. Mas olha só, tirei o seis. Eu posso levar todo mundo aí? Posso levar dois? Ah, droga. Só fiquei com uma. Pressione Y com seu main card para selecionar o seu personagem principal antes de rolar o dado. Ok. O que que é isso? Duelo de aliados. Pegue uma carta. Tá, aqui é que eu vou chamar. Mas olha só, a mãe mandou eu escolher. Esse aqui. Jogo ruim, ele ganhou. E aí o que acontece? Não, ele roubou meu aliado. Ladrão nojento. Ladrão nojento. Ninguém merece, cara. Caraca, mano. Que vacilo. Para, meu. Tá, vamos lá. Vamos ver se ele nos encontra aqui. Chegou mais perto, né? Ele tá com dois aliados ali. O outro tá com a Peach. Aham. Boss time já? Caraca, e eu não tenho ajuda nenhuma, né? Ajuda de moedas aí para a Daisy. Ih, resgate essas telas. Eu tô ferrado, cara. Eu já vou perder isso aqui. Eu tô muito ferrado. Se bem que eu sou bom nos minigames, né? Então não faz muita diferença. Tá um pouquinho estranho esse jogo. Depois eu vou dar uma olhada no rendimento dele. Parece que ele tá repetindo áudio, uma coisa assim, né? Bom, mas tudo bem. O vídeo de hoje passa. Ok. Derrote o King of Om. Tá, então nós temos que correr até a pipe. Tá, vamos lá. Que agora eu vou aparecer. Jogue bombas nos canhões. Ah, claro. Quer dizer que eles têm tudo isso de gente para ajudar eles. É isso mesmo? Caraca, eu tô muito ferrado, cara. Vai ser quase impossível. Mesmo sendo bom ganhar isso aqui. Ai, ai. Droga. Cadê as bombas? Cadê? É, sozinho não rola, cara. Tu, 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 tu. Rola, rola, rola. Deixa eu pegar isso aqui. Ih, caraca. Ele ficou nervoso. O cara com a Daisy vai ganhar, é óbvio. Ele roubou meu parceiro. Mas ele adora um companheiro. Tá, vamos, mana de novo, cara. Ah, tinha uma bomba gigante ali que devia ser muito boa. Cara, só se eles tomarem muito dano a partir de agora eu vou conseguir. Vou pegar uma bomba gigante mesmo assim. Cadê? Aqui. Aham. Tirei três. Ah, seus malditos. Não deu. Sete a quinze, né, cara? Ah, eu vou... Amargamente perdido, cara. Estrelas resgatadas. Ah, velho. É, eu ganhei bastante moedas. Mas ele ganhou duas... Duas estrelas. Vocês resgataram todas as estrelas roubadas. Ok. E aí acaba isso? Achei um pouco estranho. Não tem mais minigame. É, esse... Mario... Mario Party Star Rush é bem diferente de todos os outros, né, cara? Resultados. Olha só. Ótimo trabalho, pessoal. Aham. Tá, então a gente vai transformar... Transformar em estrelas. É, eu perdi. Porque o outro pegou duas estrelas e ele vai estar com três. Eu estou só com duas. Mas olha só que a gente não precisa nem pensar. Foi o azul, que é ladrão. Viu? Que jogo ruim isso aqui, né? Ele fica falando que se você é ladrão, você vence na vida, né? Que porcaria de lição de moral é essa? Nossa, velho. Não acreditem nele. Caraca, ó. O outro foi só tiro e cado. Foi só derrota o amarelo ali, né? Eu comecei ganhando e depois despenquei também. Não consegui chegar no primeiro lugar, ganhei mais 50. Level 1. Level 2 com o Natlon. Ok. Map Select. Ok. Achei bem estranho esse tutorial, mas deu pra entender, né, galera? Todo mundo joga ao mesmo tempo. E a gente tenta conseguir antes que todo mundo, né? Mas, bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí, então. Esse foi o nosso primeiro vídeo aí, né? Primeiro vídeo curtinho aí do Mario Party Star Rush. Provavelmente os próximos vídeos vão ser mais longos, né? Acho que vai ficando mais complexo, ó. Os níveis das coisas. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado. E até mais. Perdi. Jogo ruim. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.